A triste, a mulher foi esfaqueada pelo companheiro, lá em Tiberi. De acordo com a polícia, o suspeito do crime é o companheiro da vítima. Uma mulher teria sido vítima de um golpe de facão na noite deste domingo. Este golpe teria sido desferido pelo próprio companheiro da vítima. Ela estava com este companheiro em casa, lá no bairro de Tiberi, na cidade de Santa Rita, quando eles começaram a discutir. Eles estavam bebendo, o homem estava embriagado e teve uma crise de ciúmes. E então, no meio dessa crise de ciúmes, no meio da discussão, ele pegou um facão, levantou a arma e golpeou a companheira. Ela colocou a mão na frente do golpe e o golpe acabou sendo desferido na mão direita dela. Ela acabou ficando com um corte profundo na mão. E um corte mais leve na coxa esquerda, que foi o desenho que foi desferido pelo facão. Pegou na mão direita e na perna esquerda. Ela conseguiu fugir de casa, sair do local e procurar parentes que moravam próximos dela. Esses parentes a trouxeram aqui para o hospital de emergência e trauma. A polícia ainda procura o responsável pelo golpe desferido. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Olha aí, obrigado João, né? É triste, né? Por ciúmes, primeiro ponto triste. Ciúmes, pra quê? Deu uma rosa, deu um cheiro, acorde, deu uma fungada no cangote dela. Não é, tá com coisa. Chegue com a funga aqui pra ela se arrupear. Fungue no cangote dela. Alex, porque se ela se arrupear, né? É, não é. Aí pra quê? Primeiro ponto triste. Como é que vai voltar esse casal, hein? Como é que volta o relacionamento? E depois? Estavam os dois, os dois tomaram um... Não foi? É difícil, não é? É difícil. De acordo com o boletim doçado de emergência e trauma, a vítima passou por procedimentos médicos de urgência, recebeu alta no final da noite. Aí eu faço um... Será que voltaram? Será que vão voltar a dividir a escova dentária no banheiro? Eita, difícil, não é? Deixa eu dar um recado aqui rapidinho.